Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, hoje um vídeozinho de Oxide Survival Tropa, olha lá, estão soltando os fogos aqui porque o Alva chegou no servidor bem, Platin, aos foguinhos Platinowski, já tentou colocar 4x hoje na crossbow Platin, já tomou só uma na testa e morreu igual bosta bem, hein Platinowski? Galera, olha só, eu vim entrar aqui no Oxide Tropa, eu vim no comentário que o Platinowski comentou que tinha vindo uma atualização, estão soltando fogos de novo ali, Tropa, caraca, bonito, Tropa, olha só o que os Platinowski fizeram aqui, galera, trancaram a tradezone inteira, Tropa, pra quem não sabe, o Oxide Survival é um jogo que ainda está em desenvolvimento, assim como o Platinowski também está em desenvolvimento, e assim como o Platinowski, deixa eu ver o galão aqui, Tropa, ver o que veio, depois da atualização, não sei se mudou alguma coisa, né? Antes vinha só Scrap, continua só Scrap, bom, não mudou nada dessa parte da atualização, Tropa Enfim, galera, veio roupa de ferro, né? Veio bandagens, kit médico, algumas coisas que não tinha, né, Tropa? Agora veio pro Oxide Survival, e ele é um jogo que está em construção, Tropa, está modificando, estão atualizando, demora até pra atualizar, porém, ele é um jogo aberto, Tropa, todo mundo pode ir lá e jogar, enquanto o jogo está sendo construído, assim como o Project Evo, você consegue... Ó, os Platinowski estão doando o loot aqui, bem, é um jogo que, apesar de estar em construção, Tropa, estão fazendo o jogo ainda, você consegue ter acesso a jogar o jogo, até que o jogo fique pronto, tá? Assim como o Project Evo, Tropa, você consegue jogar e ir mandando feedback lá, achando bug, erro, essas coisas, e mandando pra eles, e sempre quando eles atualizar, eles vão arrumar isso daí, tá bom? Então, veio a questão de um helicóptero também, né, Tropa? Veio um carro também, coisa que não tinha antes, né? Veio uma atualização passada, até na verdade, deixa eu ver dar uma olhada aqui na... A craftação, Tropa, ver se mudou alguma coisa no Craft, né? Ver se veio alguma coisa a mais, além da roupa de ferro. Ó, veio aqui a... Esse aqui já tinha, né, Tropa? Ó, capacete de osso, capacete de couro, roupa de couro, roupa de osso e roupa de ferro, e é isso aí, Tropa. A questão de roupa, acho que não mudou nada, né? Só a roupa de ferro mesmo que veio. O que é dele? É um urso? Arcito! Será que não vem atrás? Ai, socorro! Não vem atrás do caramba, acelera, Platina, socorro, me ajuda, bem, mata esse urso aí, socorro! Acelera, 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 bem, acelera, acelera muito, acelera devagar, Platinovski. Já viu essa, Platina, acelerar devagar? Opa, socorro! Acelera, acelera, corre! Boa, Platina, arregaça, que top, troca! Caraca! Muito legal, galera, muito legal. Valeu, Platinosa! Os animais aqui, tropa, se você bater nele com o machado, tá? Você consegue com o machado ou com a mão, você consegue pegar couro, couro e gordura, tá? E essa gordura você faz combustível pra você fazer forja, esse tipo de coisa aí. Lembrando, tropa, que o Oxide Survival é um jogo aí, literalmente, uma cópia do Rush, né, tropa? É o único jogo que é mais parecido aí com o Rush, tá, tropa? As forjas, gabinete, o estilo do jogo é literalmente a mesma coisa, até a primeira pessoa aqui também, né, galera? É o único jogo que realmente pode se falar que é um Rush Mobile, né, tropa? Porque é o jogo que mais parece com o Rush aí. Enfim, tá bem longe de ser igual o Rush, né, tropa? Porém, é um jogo de Mobile, né, tropa? É, em vista de outros jogos por aí, dá pra se dizer, sim, que ele é o jogo mais parecido possível aí com o Rush, né, tropa? Não tem nenhum outro jogo. Os outros, a gente fala que é Rush Survival, é Rush Mobile, né, tropa? Só que parece mais com o Daisy do que o Rush, né? Opa, vem uma flechinha, ó, calça de madeira, tropa, já viu essa? Calça de madeira, calça de osso e calça de couro e agora calça de ferro. Dá um tiro com essa flecha aqui, tome. Ó, nem consegui ver, não. A questão da movimentação aqui, galera, também é bem travadona, viu, tropa? Movimentação bem robótica mesmo, é bem complicado, tropa. Pra você que não acostuma, pra jogar com o emulador, tropa, esse jogo aqui, jogando com o emulador, ele é até de boa. Pra quem não sabe o nome do jogo, tá? É Oxido Survival, é só você pesquisar na Play Store aí que você vai achar. Os platinhos tão me levando ali, galera, eles que são os donos desse daqui, ó. Eu não lembro qual deles aqui agora. Ah, aproveitar e mandar um... Na hora que eu mostrar o nome deles, eu mando sal pra eles, tropa. Vou pegar uma abóbora aqui também, ó. Abrabrinha, bem! Só faltou um cafezinho agora, tropa. Abóbora com café, bem. Meu amigo. Ó, o top, galera, você tomar água com café, você almoçar tomando café, jantar... Ó, até a cama aqui, galera, o saco de dormir é igual o do Rush, ó. Ó, caraca, tropa, muito bom. Uma basezinha de pedra aqui. Eles tão querendo... Ah, a mesa de craftar aqui, tropa, ó. A bancada. Aqui é igual o do Rush, né, tropa? Outro jogo de sobrevivência também, você aprende as coisas. É questão de loot de raid, tropa. Pra raidar, só tem a bazuca até hoje, da mesma forma que tava antes. Então não veio bomba ainda, né? Além da bazuca, dentro da Rocket, não veio outro tipo de bomba pra você raidar. Veio somente a Rocket mesmo, que tá desde o começo aí, né, tropa? Até hoje, eles não colocaram mais outro modo de raid, né? Dá pra raidar com facão também, essas coisas, né, tropa? Porta, por exemplo. Demora, né? Mas dá pra raidar. Bom, aqui parece que é a basezinha do Platinha. Nós vamos ali na... Acho que aqui é pra colocar a porta, pelo jeito, tropa. Enfim, galera, eles tão querendo fazer aqui uma cidade dos BR, tropa. Então esse aqui é o servidor BR-01, tá? Deixa o Platinha abrir na porta aqui. Boa! Caraca, tropa, olha que legal. As luzinhas também não tinham isso aí antes não, viu? Olha o helicóptero aqui, ó. Até o L, tropa. É igual o do Rush. Até o helicóptero, galera. Olha só esse daqui. Galera, esse helicóptero aqui me chamou muita atenção, galera. Muita atenção mesmo. Olha que coisa linda, tropa. É muito bonito. Eu, sinceramente, tropa, fiquei apaixonado nesse helicóptero aqui, viu? Se vocês gostarem do vídeo, galera, eu trago mais vídeo pra vocês aí, tá? De raid também. Vou raidar com os platinósicos aqui, tropa. E aí a gente vai trazer vídeo pra vocês de raid aí, tá bom? Ó, a base aqui tá de pedra. Porta de steel. Olha o tanto de forja, galera. Aqui é a base só de forja dele, ó. Colocou isso aqui só pra colocar forja. Caraca, tropa. Dá pra fazer muito loot aqui, hein? E ele falou, galera, que fez esse... Rudeou essa trade zone aqui. Trancou ela inteirinha. Solo, tropa. Fez isso sozinho. Imagina o tanto de farm. E o tanto de hora que esse platino ficou farmando aí, tropa. Farmando madeira, né? Pra colocar esse muro em volta da trade zone inteira. E aí eles fizeram uma vila, tropa. Ó, pra você colocar o luxo no gabinete, assim como o Rush, tá, tropa? É igual. Até o ferro ali, né? A pedra, a madeira. É tudo igual do Rush, tropa. É um jogo, literalmente, o Rush Mobile, né? Os outros jogos, como eu falei pra vocês, a gente até fala que é Rush Mobile, mas na verdade parece mais com o DayZ do que com o Rush, né? Parece com o Rush mais a questão do Raid, né, tropa? Mais a questão do PVP, farm, essas coisas assim, parece mais com o DayZ Mobile. Ó, essa aqui é a mesa de... Como é que chama, meu Deus? Essa é a mesa de reparo, viu, tropa? Pra você reparar a ferramenta. Obviamente, como tem... É um jogo novo, né, tropa? Que tá em construção... Jogo novo não, né, tropa? Esse jogo que é bem antigo já, porém ele ainda tá em construção, né, galera? Então ele tem bastante bug ainda. Ó, pra mim tá aparecendo um cadeadinho aqui, tropa? Porque eu não tenho aprendido, tá? Aí eu não consigo usar os loot que eu não aprendi e eu não consigo usar. Aí aparece pra mim um cadeado, né? Platinho, fiquei preso aqui, bem. Beleza? Bom, galera, ele vai dar uma volta agora aqui no helicóptero, tropa, Porque eu quero muito ver como que funciona esse helicóptero. E como eu falei pra vocês, galera, se vocês gostarem desse vídeo aí, Eu trago mais vídeo pra vocês e vou comprar esse helicóptero pra mim também, tropa. Vou comprar o helicóptero, comprar o carro, Essas coisas, tudo que tiver que comprar aqui no jogo, vou comprar tudo, tropa. Trazer uns vídeos bem bem legais pra vocês, né? Ó, até pra voar, tropa. Bom, vamos ver se é parecido com o Rush mesmo a questão do voo aí, né, tropa? Como vocês já sabem, né, meu? Opa! Segura, platinho! Caraca, tropa. Até o jeito de voar é parecido com o Rush, ó. Que você não pode dar uma voltinha e já vai direto pro chão. Só que não é uma coisa diferente do Rush aqui, Que se fosse eu, né, tropa, já teria explodido. Olha a platina! Então vai arrastando no chão, tropa. Se fosse eu, já teria explodido, né, tropa, lá no Rush. Meu amigo do céu. E esse que é o problema, né, tropa? O alfa-piloto não consegue pilotar um helicóptero. Apesar que o helicóptero é um pouquinho mais complicado, tropa. Muda algumas coisinhas ali, né? Mas é um pouco mais perigoso. Eu, principalmente, galera, eu sou piloto de avião, Porém, eu não tenho coragem de andar de helicóptero. Não é questão de medo de altura, tá? Obviamente, eu sou piloto e não tenho medo de altura, tropa. Porém, eu tenho medo. Ele é pobre, eu não confio nesse negócio aí, não, viu? É bem seguro, é, tropa. Só que eu não confio, não. É um negócio meio esquisito, viu? Bom, vamos dar uma olhadinha de perto aí, galera. A gente vai tirar um print bem legal aqui Pra colocar de cabo aí pra você Pra ficar um videozinho bem chamativo, né, bem bonito, tropa. E os platinhos estão ajudando muito aqui, viu, tropa. Mandar um salve pro Juninho, ó. Salve, Juninho! Tamo junto, é nóis, bem. E o Brian! Ei, Brian, você tá bem? Não, salve pro Brian também, né, tropa. Tamo junto, é nóis. Se não me engano, é o Brian que é o dono daqui, tropa. Dessa vila aqui. Ó, aqui eu não consigo usar também, tropa. Ah, ele tem que me dar permissão no gabinete. Vixe, nossa, mas tem 200 gabinete aqui. Melhor deixar quieto, platinha. Pega aqui e coloca você. Ele tem que me dar permissão, tropa, no gabinete Pra conseguir colocar no chão. É aquele negócio de soltar fogos. O problema é que tem 200 gabinete aqui. Ele até me dá permissão em todos os gabinetes, aí já era. Passou o dia, né, bem? Ó, tem uns bonequinhos de neve, galera, que não tinha também, ó. Aquelas luzinhas. Pronto, tirar uma fotinha de capa aqui agora. Ficou top. E agora vamos fazer uma brincadeira aqui, tropa. Um negócio bem louco. O que nós vamos fazer, platinha? Ele vai sair voando com ele, tropa. E o outro platinha ali, ó, o Juninho. O Brian vai sair voando com ele. E o Juninho vai tentar acertar ele com a hot, galera. Vamos ver o que que acontece aqui, bem. Vai, Juninho! Regaça o Brian, bem. Brian, Brian. Vou falar Brian. Ó, eu louco, platinha. A gente tava passando um passarinho na hora. Ele confundiu com o L. Ei, platinha! Boa, agora acertou. Caraca. Tá, não, tropa. Isso merece um replay, hein. Vamos ver o replay, tropa. No final do vídeo vamos colocar o replayzinho. Em câmera lenta. Ó, até pra quebrar igualzinho do Rush, tropa. Explode tudo. Ah, sumiu. É, igualzinho do Rush. Fica pegando fogo e não aparece mais nada. Ó, o replay. Ó, desceu. Desceu. Tome. Nossa, sim, ó, tropa. Ele ainda acertou no chão. Explodiu o L no alto. Meu amigo, João Platinovski. Bom, galera, e é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu e fui! Comenta no vídeo se você quer mais vídeos. Ó, ó.